Prepara aí pra dançar muito, porque a partir de agora eu tenho o maior prazer de apresentar pra vocês um dos maiores íncones do Axé, da Bahia e do Brasil. Bem-vindos ao Forró do Bongo 2013 com vocês, Tuca Fernandes! Exclusividade Central Bocavaco Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Fevereira inteira é brasileira gostosa é poderosa Ela só chega pra ganhar A iluminada pra perder Seu jeito é hipomista Nasceu pra perder A iluminada é carioca bacana, ela é demais Paulista na pista, gaúcha, amigos tetas gerais Seu jeito é hipomista, gaúcha, amigos tetas gerais Seu jeito é hipomista Nasceu pra perder Pensa Usa das cores dos leões Pensa das noites dos velões Pensa o sol, saturrei seus anéis Vem, me tira o chão dos pés Ela só chega pra ganhar Ah, e não tem nada pra perder Seu jeito é hipopista Nasceu pra perder Ela só chega pra ganhar Ah, e não tem nada pra perder Seu jeito é hipopista Nasceu pra perder Seu jeito é hipopista Nasceu pra perder Ela só chega pra ganhar Ah, e não tem nada pra perder Seu jeito é hipopista Nasceu pra perder Ela só chega pra ganhar Ah, e não tem nada pra perder Seu jeito é hipopista Nasceu pra perder Boa noite, vó do fogo, tá doido? Salve, salve! Sou praeiro Tô solteiro Eu quero que vocês se divirtam A festa é de vocês Vamos lá, rapazinha Exclusividade Central do Cavaco Vem Vem, 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 vem! WJ Gravações, este sim, faz a diferença Quero namorar, quero mais alegria Quero rir de chameiro dos tempos de paz As meninas de Minas Gerais, eu quero a Bahia Eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou real Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do litoral Vem, vem, vem! Eu sou brasileiro, eu sou do litoral Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais chevereiro Mais amor dentro do coração, quero mais que eu Quero mais sol, quero namorar, quero mais alegria Quero flor e põe as ondas de lá Noronhas com os céus do Marquerabaê Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Sou, sou brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Quero mais que eu Sou praieiro, sou guerreiro, eu sou brasileiro Vai! Sai! Sai! Sai, vem! Sai, lá, 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 lá Sai, lá, 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 lá Ei, 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 ei Seu paeiro, sou guerreiro, tô solteiro Quero o Rio de Janeiro, o tempo de paz Seu paeiro, sou guerreiro, tô solteiro As meninas de Catu, minha galera aí Eu sou brasileiro, quero muito mais Vamos bagunçar aí, vem Vem Todo mundo vem Todo mundo sorte Tchau I have to go now I have to go now Tchau Tchau I have to go now I have to go now Tchau Eu queria ficar Só que hoje não dá Eu tenho que ir embora Tenho que trabalhar Queria levar você no meu porta-lua Te dar um beijo de sol Um beijo de chuva Eu quero que você me guarde no seu pensamento Eu quero que você me veja em seu traque de seu Eu quero que você me queira sem julgar me dou Eu quero que você me queira em fevereiro Cadê? 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 Sai, velho! A Red to go now, a Red to go now A Red to go now, a Red to go now Tudo mundo já! Tudo mundo já! Exclusividade Central do Cavaco Queria ficar, mas sabe que hoje não dá Eu tenho que ir embora e trabalhar Queria levar você no meu próprio aluno Te dar um beijo de sol, um beijo de chuva Eu quero que você me guarde o seu pensamento Eu quero que você me perca o seu travesseiro E que você me queira sem julgamento E você me queira em bebê E que a do seu do sol me lhe abrir essa manhã Ser o seu pra sempre Sai, velho! Vim, rapazinha! Tchau! A Red to go now A Red to go now Tchau! Tchau! A Red to go now A Red to go now Eu quero, espero, a gente Te quero agora e sempre eu Eu quero que você me vale o seu pensamento E você me crer em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira empreender Eu quero que você me queira sem julgamento 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 Já faz de tempo que você foi embora Saudade bate, não consigo te esquecer Te quero tanto dia, tanta hora, sem o seu amor Agora eu sempre sei seu bem querer Posso te encontrar nas flores Com os melhores sabores Te guardo nas melhores sensações Vem, rapaziada! Eu tô querendo um beijo seu Meu bem, não é nada demais Eu sei, ainda não me esqueceu Sou seu, seu índio e mais ninguém Eu tô querendo um beijo seu Meu bem, não é nada demais Eu sei, ainda não me esqueceu Sou seu, seu índio e mais ninguém Vem, vem, vem Vem no seu amor, só no seu amor Vem no seu amor, só no seu amor Vem no seu amor, só no seu amor Vem no seu amor, vou lá de novo, vou lá de novo, vou lá de novo Posso respirar as cores Vem no seu amor, só no seu amor Vem no seu amor, só no seu amor Vem no seu amor, só no seu amor Pirei no seu amor Pirei, pirei Boa noite, Forra do Público! Vem! Vem! Vodco, água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Vodco, água de coco, pra mim tanto faz Já tô cheio de pesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Vem! Dois, três, quatro Já fica Panteiro, joga o clima lá Exclusividade Central Tocavaco Ao de cima, ao de cima Em cima, em cima, em cima Ao de cima, ao de cima Ao de cima, ao de cima Em cima, em cima, em cima Eu não tô de brincadeira dentro Tudo pego firme pra valer Chego cheio de vontade eu quero ouvir você gemer Eu te ligo e chego a noite Vem com tudo e vai que vai Esse amor de chocolate, o sexo que a gente faz Um momento estou suando Vem pra lá, vem não ver Só o cheiro, só o toque Já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Fódico, água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louco E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Vem, vem, vem Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá Ao de cima, ao de cima Ao de cima, em cima Em cima, em cima Ao de cima, ao de cima Ao de cima, ao de cima Em cima, em cima Em cima, em cima Eu tô de brincadeira dentro Tudo pego firme pra valer Chego cheio de vontade eu quero ouvir você gemer Eu te ligo e chego a noite Vem com tudo e vai que vai Esse amor de chocolate, o sexo que a gente faz Um momento estou suando Vem pra lá, vem não ver Com o cheiro, só o toque Já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá É Ao de cima, ao de cima Ao de cima, ao de cima Em cima, em cima Em cima Em cima Vamo ver Vamo ver, vou ensinar a minha galera A minha galera aqui A biografia da Dourada Copa Moçada Vem comigo assim ó Como é que eu faço pra ver Essa marquinha e deixa o sol Te queimar Como é que eu faço pra ver Essa marquinha e deixa o sol Vai, vai, vai Como é que eu faço pra ver Essa marquinha e deixa o sol Te queimar Como é que eu faço pra ver Essa marquinha e deixa o sol Vai, vai, vai Vai no salão de beleiro Pra ficar malhado Exclusividade Central do Cavaco É Dourada toda a sua pele Que brusinha de sal Ou tudo a barra do beijo Fica de fio de tal É muito lindo o seu corpo suado Viva com o carnaval Alô, forra todo mundo comigo Vinha Vai, vai, vai Quando é que eu faço pra ver Essa marquinha e deixa o sol Vai, vai Quando é que eu faço pra ver Essa marquinha e deixa o sol Tchau, tchau Como é que eu faço pra ver Essa marquinha e deixa o sol Te queimar Como é que eu faço pra ver Essa marquinha e deixa o sol Te queimar Essa marquinha e deixa o sol Olha o pôr leão da banana De biquinho de canha Vai, 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 vai Vai no salão de beleiro Vai pra ficar malhada Vai pra cadeira Sei que ela tem um dom Dourada toda a sua pele inteira Se buzinha de sal Vai Bouda pra valer Fica infinitado É muito lindo o seu corpo suado E vai conformando o mundo A minha galera que eu digo aqui vem cá do pão Como é que eu faço pra ver essa maquinha eixo do sol? De queimar Como é que eu faço pra ver essa maquinha eixo do sol? Como é que eu faço pra ver essa maquinha eixo do sol? Como é que eu faço pra ver essa maquinha eixo do sol? Vinha! Seu inovar Seu caminhar Lá vem da luz E carregar Andar na luz Você! Cadê as venceiras? Vinha! Como é que eu faço pra ver essa maquinha eixo do sol? De queimar Como é que eu faço pra ver essa maquinha eixo do sol? Como é que eu faço pra ver essa maquinha eixo do sol? De queimar Como é que eu faço pra ver essa maquinha eixo do sol? Como é que eu faço pra ver essa maquinha eixo do sol? Como é que eu faço pra ver essa maquinha eixo do sol? Como é que eu faço pra ver essa maquinha eixo do sol? Como é que eu faço pra ver essa maquinha eixo do sol? De queimar Como é que eu faço pra ver essa maquinha eixo do sol? Como é que eu faço pra ver essa maquinha eixo do sol? Como é que eu faço pra ver essa maquinha eixo do sol? Te imagino toda no ar Boa verão, serenar Dá uma vontade boa de se dar E o bom conhecimento E agora, vem, moçada, coloca tudo Só que Eu deixo a onda bater forte na cabeça Contar adeus, amar ela, essa sonhão Quero para lá, na palata Deixar amor tomando conta do meu coração Eu deixo a onda bater forte na cabeça Contar adeus, amar ela, essa sonhão Quero para lá, na palata Deixar amor tomando conta do meu coração Exclusividade Central Bocavaco Todo este vídeo passado Como o Deus viado no ar Te imagino toda no ar Todo o meu aleão Serenar Dá uma vontade boa de se dar Tempo bom de se ter Prepara pra decolar Prepara pra decolar Prepara pra decolar Prepara 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 Eu deixo a onda bater forte na cabeça Contar adeus, amar ela, essa sonhão Quero para lá, na palata Deixar amor tomando conta do meu coração Eu deixo a onda bater forte na cabeça Contar adeus, amar ela, essa sonhão Eu quero para lá, na palata Deixar amor tomando conta do meu coração É verão Posso chegar aqui perto? E aí, rapaziada, salve, salve! Boa noite, moçada! Quero ver a voz de vocês aqui pertinho Tá melhor, mais legal, né? Mais perto, né? Cadê as mãos de vocês? Bota aqui em cima vocês Vem comigo, vem Deixa eu ver todo mundo aqui Cadê? Vem comigo, vai! Vou te dinar Te beijar na vida Vem A minha estrela Vem Vou te dinar A vida inteira Serei seu fã A minha estrela Exclusividade Central do Cavaco Sai do chão, não pode ir Eu sei Porque pra ela sobe o céu E o verão passou já era Mas ainda sou louco por você Só penso em você Eu sei O amor é flor e a gente rega O coração da gente reza Pra bater mais forte por alguém Um dia encontrar alguém Eu te encontrei Eu tenho sorte Você é minha De quem? De qualquer Sonho Vou te dinar Vou te dinar Te abraçar Te beijar na vida inteira Cheirei seu fã E você Será Eu sei Eu sei A flor de praia não sobe o céu E o verão passou já era Mas ainda sou louco por você Só penso em você Eu sei O amor é flor e a gente rega O coração da gente reza Pra bater mais forte por alguém Te encontrar alguém Eu te encontrei Eu te encontrei Eu tenho sorte Você é minha De qualquer Vai do choro e vai Vou te lidar Te abraçar Te beijar na vida inteira Serei seu fã Você pra sim A minha estrela Vou te dinar Te abraçar Te beijar na vida inteira Serei seu fã Você será Posso aproveitar esse clima E ensinar uma música nova a vocês? Então vai o seguinte O nome da música se chama Loucura de Verão E quem cantar ela Só aprender aqui o refrão dela Vou ensinar vocês com calma E pegar essa munhequeira Vai ganhar uma badada Do bloco balada Pra curtir Salvador Todo mundo com a gente lá Valeu? Vou jogar Vamos ver Quero ouvir todo mundo ali Vou ensinar vocês É assim Quero fazer com você Loucuras de verão Vem! Te amar, te dar prazer Roubar seu coração Vem! Eu quero fazer com você Loucuras de verão Loucuras de verão Te amar, te dar prazer Roubar seu coração Tá valendo pra todo mundo Quero ver quem vai cantar Vai! Quero fazer com você Loucuras de verão Te amar, te dar prazer Roubar seu coração Essa é a minha galera Sai do chão Loucuras de verão Ei! Te amar, te dar prazer Te amar, te dar prazer Quero fazer com você Loucuras de verão Loucuras de verão Te amar, te dar prazer Loubar seu coração Um beijo na boca Com o coxa na roxa Te amar, te dar prazer Eu vou de mim Seu eu Eu quero ensinar Pensa um nó Lado Paixão vermelho Vai! Um beijo na boca Com o coxa na roxa Te amar, te dar prazer Eu vou de mim Seu eu Eu quero ensinar Pensa um nó Lado Precora pra decolar Sai com você, quero fazer com você Loucuras de verão Te amar te dá prazer Comar teu coração Quero fazer com você Loucuras de verão Te amar te dá prazer Comar teu coração Quero fazer com você Quero fazer com você Loucuras de verão Te amar te dá prazer Comar teu coração Quero fazer com você Loucuras de verão Te amar te dá prazer Loucuras de verão Quero fazer com você Loucuras de verão Loucuras de verão Loucuras de verão Te amar te dá prazer Loucuras de verão Mais uma vez Quero fazer com você Loucuras de verão Loucuras de verão Te amar te dá prazer Loucuras de verão 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 Na praia num barco Num moímo abandonado Em uma grande alta estrada Vendo estrelas caindo Eu e você Exclusividade Central do Cavaco A união atrás da Ilha do Sol O Deus te mandou de volta A união atrás da Ilha do Sol A união atrás da Ilha do Sol O Deus te mandou de volta Do coração dos horror, lembranças de nós dois Como ferida da beca, como sai o chão de mim Corri lá, vivi uma noção e amor com você A praia do mar, o faraó apagado, o rio abandonado Na teu corpo, só sai minha fé, eu passei no alívio, desfalei tudo rolar Tem estrelas caindo, vem pra noite passar Eu e você, a ilha do sol Vida do sol Tudo começou Na ilha do sol O Senhor se mandou Tudo começou Na ilha do sol O Senhor se mandou Tudo começou Na ilha do sol O mundo ferido aberto A ilha do sol O Senhor se mandou Mil e uma noites de amor com você Da praia no mar O farol apagado O rio abandonado Em uma grande abração Vai em Hollywood Estrada escuta o dolar E os telas saindo Vendo a luz passar Eu e você A ilha do sol Mil e uma noites de amor com você Da praia no mar O farol apagado O rio abandonado Em uma grande abração Vai em Hollywood Estrada escuta o dolar E os telas saindo Da noite passar Eu e você Da ilha do sol É Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Cadê minha galera dos camanotes? Minha galera do fundão Todo mundo comigo aqui, velho Ziqui-diqui-dum, ziqui-diqui-dum Ziqui-diqui-dum, ziqui-diqui-dum Ziqui-diqui-dum, ziqui-diqui-dum Ziqui-diqui-dum, ziqui-diqui-dum Oh, bem no ziqui-dum Oh, bem no ziqui-dum Balançar Eu gosto da nega, muata Eu gosto da nega e samba Do pé faz assim, mãozinha pro balanço Vai! Ziqui-diqui-dum, ziqui-diqui-dum Ziqui-diqui-dum, ziqui-diqui-dum Ziqui-diqui-dum, ziqui-diqui-dum Ziqui-diqui-dum, ziqui-diqui-dum Ziqui-diqui-dum Oh, bem no ziqui-dum Oh, bem no ziqui-diqui-dum Balançar Eu gosto da nega e samba Eu gosto da nega e samba Do pé faz assim, mãozinha pro ovo Balança o pescoço É exclusividade Central do Cavaco Ziqui-diqui-dum, ziqui-diqui-dum Ziqui-diqui-dum, ziqui-diqui-dum Ziqui-diqui-dum, ziqui-diqui-dum Vai! Oh, bem no ziqui-dum Oh, bem no ziqui-dum Eu gosto da nega e samba Eu gosto da nega e samba Eu gosto da nega e samba Do pé faz assim, mãozinha pro ovo Balança o pescoço É exclusividade Ziqui-diqui-dum, ziqui-diqui-dum Ziqui-diqui-dum, ziqui-diqui-dum Abre! É saudade Que bate... Como é que é? É saudade Mas não desligue não É saudade Que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo É... Uou, 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 Cha-charamá É, Ê, 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 Ê Qual a melhor forma de sentir Sem seu corpo ter Qual o melhor jeito de falar De amor sem falar a gente Você foi embora e nem telefone Tão indiferente Se foi pra terminar, por que que comecei? Onde há que ser pra sempre, eu sei Tanta coisa mudou É saudade que bate no meu coração Sei que é tarde, mas não desligue não É saudade que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo pra você lembrar Qual a melhor forma de sentir calor Sem seu corpo quente E qual o melhor jeito de falar De amor sem falar Você foi embora e nem telefone Tão indiferente Se foi pra terminar, por que que comecei? Eu sou Dia que eu sei pra sempre, eu sei Cadê? Que é tarde, mas não desligue não É saudade que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo Todo mundo cheio Vem, rapazinha Vem, rapazinha Vem, rapazinha Vem, rapazinha Que é saudade que bate no meu coração Sei que é tarde, mas não desligue não É saudade que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo pra você lembrar Oh, 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 oh Largadinho, venha, venha, se joga aí no Swing, vai, vai! Exclusividade Central do Cavaco Deixar de marizia, eu quero ver você na coreografia Já falei pra você, deixar de marizia, eu quero ver você na coreografia Se você quiser, pode dançar lagadinho Largadinho, largadinho, vai no balanço do vento, dançando gostosinho Largadinho, largadinho, se você quiser, pode dançar lagadinho Largadinho, largadinho, vai no balanço do vento, dançando gostosinho Largadinho, largadinho, vai! Bem baixo, bem baixo, bem baixo, bem baixo, bem baixo Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima A dança é essa, a dança é boa Sem ter à toa, a bebida ela acabou Toca nesse sucesso A dança tá de dançar, dançar no ar Se você quiser, pode dançar A dança, a dança, a dança, a dança é gostoso A dança, a dança, a dança Se você quiser, pode dançar na grade A dança, a dança, a dança Quero ver o swing da música A dança, a dança, a dança, a dança, a dança é gostoso A dança, a dança, a dança, a dança, a dança, a dança é gostoso Posso estar sozinho Não sei muito bem aonde estou Você pode até ouvir Se você quiser, esqueça A dança, a dança, a dança, a dança, a dança, a dança é gostoso Verá que é tudo isso Cadê a dança, a dança é gostoso A dança, a dança, a dança é gostoso Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Esse nosso egoísmo Não deixou o nosso coração Será Só a imaginação Será E nada vai acontecer Será Tudo isso é invadir Será Vamos conseguir vencer Vamos Brincar 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 Salve, salve! Salve, salve! Que meus joelhos não Vem cá Diante de um bom motivo Se por alguns segundos Eu observar Vem cá Ainda assim Estarei Vem! Se eu me tornar Menos faminto E curioso Curioso O mar escuro Trará o medo Lado a lado Com os corais Mas Doa corredor Soca a duas Vem! 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 Exclusividade Central do Cavaco Todo mundo sai Todo mundo vem! Um, dois, três! Se eu usar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final 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 Vem! Valeu a feira Pescador de um sonho Valeu a feira Valeu a feira Valeu a feira Pescador Tchou! Vem! 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 Se eu usar Catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Agora prepara pra decolar Um, dois, um, dois, três, vai! Valeu a feira Valeu a feira Valeu a feira Pescador de ilusões Valeu a feira Valeu a feira Valeu a feira Pescador Valeu a feira Valeu a feira Pescador de ilusões Pescador de ilusões Pescador de ilusões Pescador de ilusões Enastar chega pra ganhar Seu jeito é de popstar Essa é e sempre será minha galera Sai do chão, fogueada! 1, 2, 1 Exclusividade Central do Cavaco 1, 2, 1 É nossa chega pra ganhar Iluminada pra beber Seu jeito é de popstar A classe é pra beber 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Paulista na pista, gaúcha Amigos metas gerais O seu jeito é de popstar A classe é pra beber O seu jeito é de popstar A classe é pra beber É nossa chega pra ganhar E não tem nada pra beber Seu jeito é de popstar A classe é pra beber Vem, 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 vem! Pensa das flores do geral Pensa das noites dos doentes São Saturn Winter e seus anéis Pensa Ela só chega pra ganhar Ela só chega pra ganhar E não tinha nada pra perder Seu filho é de palpista Nasceu pra perder Ela só chega pra ganhar Se tu é de pobre estar Nasceu pra beber E não se cheira pra ganhar E não tem nada pra beber Se tu é de pobre estar Nasceu pra beber Sobraeiro 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 Quero mais o que? Sai do chão falando Puga Sobraeiro 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 Sobraeiro